O Estado do Tocantins No Estado do Tocantins, nós temos aquelas metas estratégicas que, em verdade, são metas estratégicas do Ministério Público do Trabalho Comunto. É a erradicação do trabalho escravo, a erradicação do trabalho infantil, o cumprimento das novas regulamentadoras de modo a garantir a saúde e a segurança do trabalhador. Então, são essas metas prioritárias nossas. Garantir os direitos sociais fundamentais do trabalhador para que ele possa ter o seu direito à saúde, o seu direito à vida, o seu direito à dignidade preservados. Quais são as maiores preocupações do Ministério Público? Aqui no Estado do Tocantins, nós temos um alto índice de descumprimento de novas regulamentadoras, ou seja, problemas relacionados ao mesmo ambiente do trabalho. Seja, por exemplo, em relação àqueles profissionais da área de saúde, seja em relação àqueles profissionais que trabalham na construção civil. Então, são males, são desrespeitos aos direitos sociais dos trabalhadores relacionados a essa macro-lesão, que é um oferimento dos direitos sociais do trabalhador. Nós temos a questão do trabalho infantil, ou seja, um desrespeito à proteção integral que a Constituição Federal estipula para as crianças e adolescentes de todo o Brasil. Nós temos o trabalho escravo contemporâneo, que é aquele em que há uma restrição da liberdade do trabalhador de envia, um trabalho forçado, onde o trabalho que é prestado não é remunerado devidamente, conforme o combinado, onde muitas vezes o trabalhador é obrigado a permanecer no local contraindo dívidas, ou seja, ele não recebe e ele contrai dívidas e ele não pode sair. Então, o trabalho escravo contemporâneo pode acontecer no meio rural, mas ele também pode acontecer no anário urbano. Então, são esses males relacionados, por exemplo, no estado do Tocantins, nós temos também a questão relacionada ao corte de residências, são dos suínos, ou seja, nas empresas que trabalham com frigoríficos, com bovinos. Então, nós temos essa dificuldade no cumprimento das normas regulamentadoras, mais especificamente relacionadas, que é a norma regulamentadora de residências.